Aqui tu árbitro Chega junto Lateral Impedimento arcado Estamos Toca de cabeça Goal Bolinolance Que golaço Que golaço Incrível Confira o goleiro no replay Você conferiu? Bello bizarro 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 Tenta o chute Preparo-se para a cobrança Saiu, saiu Opa, é falta A camerela Que lance, coisa linda, coisa linda, quem sabe agora Olha o perigo Olha o perigo Tem espaço para jogar Olha o perigo Ninguém, ninguém O ataque é bom, o torce é que é bom Zemba, Zemba, Zemba Hippie Esse tiro que ele está terminando, seguro que eu quero ver Para dois côtés, para dois côtés Néemi Pan, Mr. Lowe Fez a falta, ele saiu até o cartão Zemba Quem sabe agora, leva agora dali, a falta curiosíssima E aqui parece que a barreira está um pouco adiantada Primeiro, primeiro Tiro de meta Hum, que susto amigo Ui, 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 ui Pesamento Escampeu, escampeu